Quando os destinos mudam, de Osvaldo Orico, vamos seguindo a mesma estrada, fica entre os dois a ilusão que nos encobre, e te faz linda como me faz nobre, e na tristeza tácita me implica. A esperança os meus olhos já não cobre, mas nos teus ainda canta e glorifica. Tu, de esperanças, vais ficando rica, eu, de esperanças, vou ficando pobre. Hoje e amanhã, a página voltada, sinto que estou mudado e estás mudada, tu te lamentas, eu me glorifico, cai aquela ilusão que nos encobre, tu, de esperanças, vais ficando pobre, eu, de saudades, vou ficando rico. www.poeteiro.com